Música Bom dia Bom dia Saímos lá de Mucujê Tristes Pois é Queria ficar mais E bem cedo Bem cedo 4 horas 4 e meia da manhã Nós acordamos Porque de Mucujê Bicoar é uma hora De percurso Saímos do campo Umas 5 e meia Chegamos aqui Antes do horário marcado Que está marcado Para 6 e meia Aqui no Bicho do Mato A gente marcou Com o Guia Cristiano Ele vai nos levar Lá para a Fumacinha E amanhã Buracão Hoje vai ser puxado Hoje vai ser uma caminhada 18k 9 para ir e 9 para voltar Puxado Isso aí Acompanha aí Uma das principais De uma moto passar Acompanha uma das principais Atrações aqui da Chapara de Amartina Isso E a gente recomenda a guia Porque é bem difícil Né Vi É um percurso aí De uma trilha técnica mesmo Trekking de verdade E requer alguém que Conheça o caminho Então a gente recomenda o Cristiano Vou deixar na descrição Aqui o contato dele Tá bom A gente está esperando o pessoal Aqui que tem mais Acho que dois casais Quatro pessoas Para ir junto Isso aí Bora lá Comer um pão Com um presunto de queijo Galera O pessoal lá Que ia junto Eles abortaram Eu tenho problema No radiador Alguma coisa assim É só nós Mesmo E o guia Cristiano Aí ele está com a moto dele Aí a gente vai seguindo aqui Até a fumacinha São 30km de cidade de terra 30km de cidade de chão aqui Até chegar lá Até chegar em prato Depois mais 9km de trekking E acho que ela vai estar Com o nível de água bem baixo Um pouquinho seca Mas mesmo assim Diz que vale a pena Que é muito bonito Vamos devagarzinho Porque o carro está pesado E o vidro está sujo Galera Chegamos aqui Em mais um ponto de apoio É a casa do Mário É O pessoal pode procurar Está no Google Maps lá Não está marcadinho lá Está no Google Está no Google Tem Instagram Facebook Eu tenho Facebook Maron do Baixão Maron Marão do Baixão Marão do Baixão E olha a tranquilidade aqui Tem o banheiro Dá para tomar banho Dá para dormir aqui Tranquilo Então quem for sair Para ir para a cachoeira Da fumacinha Fumacinha e buracão também Aqui dá para fazer fumacinha Buracão Véu de noiva Véu de noiva É Aí dá para fazer tudo Dorme aqui Acorda um pouquinho mais tarde Porque nós vamos acordar 4 horas da manhã Então relaxa tranquilo E vai para a trilha daqui Do Marião Isso aí Fica a dica aí pessoal Tem mais opção também Mais opção né Boa Fica numa viagem bem menor Já está aqui Sim Perfeito Seu nome Sou Diego Prazer Diego Tá isso Tá isso Rota livre pelo mundo Então fica a dica pessoal Acompanha a trilha aí Com o guia Cristiano Está se arrumando lá Porque a trilha é longa hein Sempre quando nenhum guia conhecia a fumacinha Eu já estava na trilha Ela estava levando alguém Está craque já Chegou aí agora Galera Vamos iniciar o percurso aqui Com o guia Cristiano Ele vai falar mais ou menos Como que vai ser a trilha aqui para a gente Para vocês que vierem conhecer aqui Já está preparado Olá galera Bom dia Então essa trilha É uma trilha considerada um pouco pesada né Mas no início aqui Ela vai dar uma tranquilidade Vai ser dois quilômetros Sobre mata atlântica né Só para dar uma aquecida Aí depois vai ter a travessia do rio Que vai ficar mais dentro do cânion Mais apertado Aí vai dificultar um pouquinho mais Mas vale muito a pena Você fazer essa trilha viu É uma trilha sobre os cânions Pedras Tem suas dificuldades né Você tem que ter um pouco de esforço físico né É uma trilha diferenciada né É isso aí Estamos juntos E vocês vão ver o percurso aí 9K 9KM Fechou Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá O que é isso? Trilhinha forte, hein? Parece que tá chovendo aqui, suado. E galera, não tem como vir sem guia não, viu? Olha. É, compensa pagar o guia porque, gente, não é fácil não. Vim com guia porque o bagulho é louco. Agora a gente vai dar uma pausa com a água. É o meu alvo que tá só no começo. Não foi nem um pierço ainda. Não, não tem que tirar as pedras já. Não sei se tava ligado, não sei se pegou. Tem uns, show. Depois daquela subida monstro, a recompensa. Depois de ver a cobra no caminho. Ainda bem que o Cristiano avisou antes. Olha que lindo. Não, tá bom no coração aqui. Galera, um pouco na chuva aqui, escorre toda a água aqui, forma uma cachoeirona. Imagina que lindo, deve ser. Nossa, muito lindo. Ela se espalha, né? Você passa do lado aqui e já respinga a água em você. Tem que vir nessa época pra ver também, outro cenário. Nascer que não molhar. Tem que pegar os dois mil jogos. É, querendo a fumacinha. Gente, olha o tamanho. Galera, a trilha já é uma... Como é que fala? Uma... Um caminho pra recompensa. Um espetáculo à parte, é. Não, já é um espetáculo à parte. A trilha, aí você se depara com esses cênios. Cânion da fumacinha. E aí, já tá valendo a pena? Galera, vale muito a pena isso aqui. O cânion já é um espetáculo à parte. A trilha já é fantástica. E vale super a pena. Apesar do esforço físico aí, é um desafio. Mas, vale a pena superar. Com guia é melhor ainda, né? Tem que ter guia, galera. Olha, sozinha acho que eu não ia fazer. Não dá. Você vai passar nervoso, medo. Vem com guia. A cabeça. Cristiano dá todas as dicas aí pra vocês. Aonde pisa, aonde não pisa. Onde põe a mão. Onde vai explicando. Onde tem cor. Vai estar dentro do cânion. A gente não vai... As pessoas que fazem o cânion não vai se perder. Estar dentro do cânion, ele vai ter que criar uma asa pra ele sair voando. É. Mas tem as dificuldades. Tem os locais que ele não vai conseguir acertar. É. Entendeu? Ele vai demorar mais tempo. Corre um grande risco de estar sozinho, né? É um risco realmente. É um risco mesmo. Isso. Isso aí é muito importante. Segurança. Porque aqui um acidente aqui se torna muito difícil, né? É difícil mesmo. Pra gente conseguir um resgate aqui não é fácil. Então precaução e já segurança. Contrata e guia Cristiano aqui. Faça a fumacinha que vale a pena. Cheia, molhada, na seca. Tudo jeito. Bora que ainda toca. Bora que tá longe ainda. É. Estou vendo só um terço. Galera, então quem vem pra acampar, ó, cozinha lá, acampamento pra lá. Aqui tem uma quedinha, né? Uma cachoeirinha. Aqui tem uma cachoeira do encontro. Cachoeira do encontro. Olha que delícia. Olha a vista. Olha a vista. Passar a noite aqui. Passar a noite aqui. A lua nascer aqui. Gente, essa é incrível. Top. Geralmente são dois dias aí, né, de acampamento. Uma noite também dá pra fazer legal. Aí fica a dica aí, pessoal. A gente vê esse esquina aí embaixo, né? Um roteiro diferente do nosso aí. Vale a pena, né? Aqui o nosso é puxado, né? Bate e volta, né? Digamos, se a gente vai e monta um acampamento aqui, tem 3km. A gente faz esses 3km, retorna pra cá e acampa aqui. Então esses 3km que tem pro restante... Volta com calma também depois, né? Exato. A gente vai pernoitar aqui e ficar de boa. No outro dia amanhece daquele jeito, preparado. Então o pessoal aí é mais tranquilão. Não quer fazer essa bate e volta e faz a opção de acampamento. Que vale a pena também. É só agendar antes, né? Pra montar a logística toda. É, tem que agendar antes pra montar a logística. Aí tem um contato aí, só chamar ele no zap. É isso aí. Fechou? Olha a recompensa da trilha. Isso que nem chegou na fumacinha ainda, já tá linda. Aí tem um pouco a lua lá embaixo, né? Aqui tem um pouco a água. Nossa, imagina a cheia aqui. Aqui é esse pouco, ele transborda aqui. Então imagina. Então vira um piscinão. Galera, chegamos na fumacinha. Paraíso. Cara, fantástico isso. Olha ali. Olha a dimensão. Meu. Não acaba. Nós estamos no meio dessa parede aqui, ó. Impressionante. E aí I would go away too long Remind me of the way I'm searching How could I not when I keep thinking of how many times Me back to another time Me back, back, back now This water is very cold Is it cold? Yes Cuidado with the stones in the corner But you can do it, it's very cold It's very nice, look at that This was the vlog from the Fumacinha I hope you enjoyed it I hope you enjoyed it Because it's very nice If it's warm, if it's warm, if it's warm So I'm here to know So I'm here to know Lá embaixo a energy é incrível A hora que você olha pra cima e vê a luz assim É demais Lindo, lindo Vale cada percurso, cada pedra, cada desafio, cada escalada Vale tudo Fechou? Bom, fica a dica então Mais um passeio do Guia Cristiano Amanhã partiu o buracão Bora Se inscreva aí no canal pra continuar seguindo com a gente aí nessa expedição Até mais Tchau Tchau Olha a vista aqui do nosso quarto Que top Isso aqui pra quem acampa aqui na casa do Mário Acampa aqui, ó Acorda mais tranquilo Faz a trilha da Fumacinha Volta, dorme aqui de novo Depois vai lá pro buracão Porque amanhã a gente vai acordar Dez horas Partiu o buracão Olha que lindo Restinho da foto do sapateiro Que o tênis não tá aguentando não As trilhas E agora Editar vídeo Trabalhar um pouquinho E tchau 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 Tchau